Sou um bandido que vive escondido Dentro do seu melhor amigo Você corre perigo, você morre de medo Você morre mais cedo Espelho meu, existe alguém pior que eu Espelho, espelho meu, existe alguém mais terrível do que eu Tudo o que você disser Eu usarei contra você a meu favor Uso espanto e horror Você morre de medo Você morre mais cedo Espelho meu, existe alguém pior que eu Espelho, espelho meu, existe alguém mais terrível do que eu Quando você dormir Vou entrar no seu sono Vou levar sua alma Vou roubar sua calma Espelho meu, existe alguém pior que eu Espelho, espelho meu, existe alguém mais terrível do que eu Espelho meu, existe alguém pior que eu Espelho, espelho meu, existe alguém mais terrível do que eu Quando você dormir Vou entrar no seu sono Vou levar sua alma Vou roubar sua calma Espelho meu Existe alguém pior que eu Espelho meu Existe alguém Mais terrível do que eu Espelho meu Existe alguém pior que eu Espelho meu Existe alguém Mais terrível do que eu Espelho meu, existe alguém pior que eu Espelho meu, existe alguém pior que eu Que eu, que eu Que eu, pior que eu Que eu, pior que eu